Venceram Rodrigo, o último rei dos visigotos da Espanha, na Batalha de Guadalete, terminando o rei visigótico. A Ibéria foi governada por muçulmanos, ou al-Andalus, de 711 a 1492. A conquista marca a expansão ocidental, tanto do califado Omíade, como do governo muçulmano na Europa. Por quase 800 anos, os negros dominaram a Europa. Adivinha onde foi que o senhor lá, cantor, aprendeu tudo o que ele aprendeu sobre a geomancia, algo que era muito parecido com o Zifás, adivinha quem foi que ensinou e que ensinou o pessoal lá. Tudo o que os muçulmanos faziam foi traduzido e ficou lá.